1.024, mulher empreendedora aí. Personalizada. Mas já estou... Simbora, simbora, minha gente, que sucesso, mais um sucesso, mais um dia maravilhoso, espetacular, aqui atendendo essas meninas de sucesso, mulheres empreendedoras. Quadro Mulher Empreendedora para o programa Rodrigão da Parada para a TV Guarujá e Guarú TV, uma mistura que deu certo. Rapaz, gostei hoje da nossa produção, viu? Da nossa produção, a Verônica, Rodrigo, que bacana, obrigado aí pela companhia de vocês, viu? É ele. É ele, chama que é sucesso. E agora estou com essa menina bonita, com esse sorriso maravilhoso, minha convidada de hoje, Daniela Silva. Que prazer imenso. Vamos falar um pouquinho dos seus produtos, o que você faz, Daniela Silva, e o que você... Se apresenta para o meu público, para essa gente maravilhosa minha, nossa. Olá, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Daniela, assistista, tá? A sua câmera é essa? Atento, opa, atento. É. Atento em frente de caralho. Eu tenho o meu espaço, né, na Rotambaú 853 Fungos. E eu já estou há nove anos nessa área, tá? Eu era da área portuária e migrei agora para a área da estética, né? Eu me achei, me identifiquei... Você era da área portuária em que parte? Em que setor? É, setor de terminal de contêineres. Eu trabalhava nessa parte de vazios em terminais de contêineres. Tá, mas o que era que você fazia lá? Eu elaborava estimativas de reparo. Trabalhava nessa parte, no operacional. Assim, naquela área, fora? Dentro do escritório. Dentro do escritório, entendi. Junto com os mistoriadores de contêineres. Que legal, menina. Passei pelo GATE, passei pela parte da ADM também, da área operacional. Então, foi um tempo muito bom. Que consegui fazer faculdade, consegui fazer cursos, né? Que legal. Mas, como tudo chega, tem um fim, tudo tem um fim, eu migrei para a área da estética. Porque é algo que eu gosto e eu me identifiquei muito, né? Eu gosto de lidar com pessoas, né? Eu lido muito com autoestima, sou meio psicóloga. Então, é algo que eu gosto muito. É trabalhar na área da estética. Eu trabalho com procedimentos faciais e corporais. O meu método, ele é tão eficaz quanto com a utilização de aparelhos. Mas eu uso mais as mãos, né? Então, eu trabalho também com procedimentos para emagrecimento, para estrias, placidez, drenagem linfástica para gestante, pós-operatório, para celulite, fora o faciais, que é um peeling, eu não uso ácido, né? Então, os meus procedimentos são todos, não são agressivos. São muito eficazes, né? Eu tenho bastante testemunhas de um, antes e depois, né? Depois a gente passa no meu Instagram, né? E as pessoas que quiserem lá visitar, dar uma olhada. E, ligada a essa área, eu também estou no marketing multinível, né? Nós estamos com a empresa Acmos, é uma empresa totalmente brasileira, né? As produtos são nacionais, é uma empresa que está estudiada em São Paulo. E nós temos uma gama, uma infinidade de produtos. São 300 produtos, né? Mas os nossos carros-chefes, os nossos produtos, eu trouxe até alguns para ver, se eu puder mostrar alguns. O Dani, você vai mostrar tudo isso aí agora, você vai mostrar. Agora, me fala, você tem um espaço que você atende as pessoas, um espaço físico? Tenho, tenho. Meu espaço ali está na Rua Tambaú, 853 Fundos. Fica ali próximo ao canal do Almirante Barroso. Essa rua é a Rua da Feira de Sábado. É a Rua da Feira de Sábado. E sentido cemitério, tá? Tem lugar para estacionar. É uma rua bem bacana, é um lugar bem tranquilo também. Que legal. Aí você trabalha, pelo jeito que você trabalha, em casa? Sim, sim. Na sua casa? O meu espaço não é dentro da minha casa. Ele é dentro do meu quintal, bem nos fundos. A pessoa entra até um corredor à parte. Que legal. Até a minha sala. Eu atendia em clínica de fisioterapia. E tinha o meu espaço alugado. Porém, após a pandemia, muitas coisas aconteceram com muitas pessoas. E a gente teve que se reinventar. Por causa também motivos de doença e tudo mais. Mudança de casa. Eu mudei para essa... Eu morava em outro lugar. Eu morava na Avenida, né? Na Saúde do Mundo. E mudei para a Rua Tambaú. E lá, na nossa casa agora, tinha um espaço à parte. Era como se fosse um quarto fora da casa, assim, depois de uma área. Ali, eu fiz o meu espaço. Ali, eu montei o meu espaço. O meu espaço de estética é ali. Mostra esses produtos e para que serve. Eu trouxe só algumas coisinhas. Vamos colocar o chefe da... Tem mais coisa lá? São 300 produtos. Eita, que maravilha. Muita coisa boa. A empresa, o foco dela é saúde. O foco dela é saúde, é bem-estar. A gente tem a nossa babosa em líquida, que é com geleia real. E geleia real e vitamina C, né? Que é para a imunidade, tá? É líquida. Pessoas com búlcera, né? Podem tomar. Ela é muito boa. Ela, como tem a aloe vera, então ela é boa também para rugas, né? É bem bacana. A gente tem o nosso clareador, né? Que é a base de maracujá, camomila e aloe vera. Enquanto hidrata, clareia também a pele. Nós temos o nosso Dr. Fit, que é para dor. Ele atinge diretamente no músculo. Tem cinco propriedades, né? Além do alecrígeo, biloga, anícone, tem outros componentes também, né? Esse daí para que serve? Para dor. Para dor. Isso aqui é para coluna, joelho, né? Que bacana. Os clientes usam muito para coluna. Principalmente os caminhoneiros, que trabalham má postura, motorista. Sim. A gente tem muita dor no anulado. Aí a gente está tomando... Motorista em geral, de ônibus, aplicativo mesmo, taxista. Nós temos também cinta, cinta que é para colocar aqui no abdômen, né? Para melhorar a postura também, para quem trabalha muito tempo sentado, né? Sim. Nós temos o nosso preciais, que é para garganta, né? Esprei de garganta. É para quem tem gergivite, os aparelhos, asfas também. E temos os nossos olhos, né? Uma das novidades agora, né? São os nossos olhos essenciais. Uma gota corresponde a uma xícara de erva. Então, é uma coisa bem concentrada. Eu trouxe o de laranja, que ele é para energia, né? Para dar mais disposição. Isso aqui é uma gota sozinha na mão. Você esfrega. Entendi. Pronto, né? E a gente tem o nosso preciais, para filhos e de remit. Então, quer dizer, são produtos muito bons. São úteis, é bom, né? Um preço bem acessível, né? A nossa empresa é a Átomos. Ela é nacional, produtora nacional, fediada em São Paulo. Que legal. O Dani, e seu Instagram, para achar a Dani, Daniela Silva. Como é que acha nas redes sociais? Dani, underline, estética, underline, saúde 50. Que legal. Eu estou lá. Certinho. Quer falar mais alguma coisa sobre o seu comércio, sobre você? Fique à vontade. Desejando a todos aquele feliz Natal e um próspero ano novo, 2024, cheio de saúde, energia positiva, né? Sim, sim. Eu quero agradecer essa rica oportunidade me dada, né? Para poder falar um pouquinho do meu trabalho. Eu espero que você tenha entendido, né? Eu estou um pouquinho nervosa, normal. Mas, valeu a pena estar aqui hoje e aproveitando essa oportunidade. Muito obrigada por você abrir, né? Esse espaço para a gente, né? As mulheres empreendedoras, as vitoriosas, independente de idade, o que fazem, independente do que elas fazem. Já são vitoriosas, né? Porque é um trabalho de resiliência. É algo que a gente tem que estar fazendo todo dia, todo dia, todo dia. Tem dias que são bons e tem dias que são maus. Mas o importante é a gente colocar Deus na frente com fé e seguir, né? Então, eu quero agradecer. Muito obrigada por essa oportunidade de falar do meu trabalho, de falar dos meus produtos. Quero desejar um ótimo Natal, um feliz ano novo para todos. Muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Eu que agradeço a vocês que o sucesso desse programa não é só meu, não. É de vocês também. Se não fossem vocês, não existiria esse programa também, viu? Muito obrigado pela sua participação também. E quero dizer que as portas sempre abertas para vocês, tá bom? Muito obrigada. O quadro Mulher Empreendedora, que já é sucesso aqui na nossa Baixada Santista. Quando eu falo Baixada Santista, porque já atendemos gente de Santos, São Vicente, Praia Grande, Bertioga. Todos aqui na TV Guarujá e Guarutv. Uma mistura que deu certo, né, Rodrigo? Obrigado, Rodrigo, aí pelo espaço também. Então, já passei aí no seu ato para você jogar lá no grupo. Então, fechou, vou mandar no meus grupos, que a gente tamo ao vivo nessa live maravilhosa, tá bom? Fechou todos, então. Aí já cortou, hein? Não, tamo ao vivo. Tamo ao vivo, tamo ao vivo. Mas você pode ir lá e chamar, e me chamar também a Anny. A Anny. Isso. Enquanto eu mando aqui, que nós tamo ao vivo aqui na nossa live. E eu vou mandar aqui para os nossos grupos de Mulheres Empreendedoras, aqui do WhatsApp. a nossa live, tá? É Mulher, Mulheres, aí, aqui. Rodrigão, da Parada. Além do meu grupo das Mulheres Empreendedoras, também tem meu grupo também, aqui também. Que já é um sucesso também, graças a Deus, tá bom? Rodrigão. Oi. A Anny trouxe outra moça, ela vem depois, a outra moça. A outra moça, rapaz, você... É gata, hein? É gata. E eu pegava. Você ficou... Que maravilha. Olha, olha. E a Anny... Aliás, eu tô pegando. Tá pegando, né? Tô pegando geral. Tá pegando geral. Deixe só para vocês curtirem aí a nossa live, tá? Que tá aqui ao vivo na página do programa Rodrigão da Parada. Se você também quiser compartilhar, compartilha aí. Mande seu recado também, que depois a gente interage com você, tá bom? Natal, nós vamos sortear uns brindes, uns brindes pra vocês também, que participam aí, junto com a gente, desse quadro Mulher Empreendedora, viu? Toda quarta-feira tamo aqui. Tamo aqui no estúdio aqui da Guarutv, com a TV Guarujá, fazendo esse quadro maravilhoso pra essas meninas de sucesso, tá bom? Agora, vamos... Verônica, obrigado pela companhia aí, viu? É ela. A Verônica tá concentrada ali. A gente sempre fala, né? Ontem eu fui, viu, Rodrigo? Ontem eu fui gravar o quadro, que eu tenho um quadro também, de Barimbá. Antes de começar a gravar pras meninas. Aí teve um artista, né? Que a gente grava lá com vários artistas, cantores, entretenimento, cantores e artistas, dando oportunidade também pros artistas, pros músicos, se apresentarem no nosso programa. Aí teve um que ficou do lado, em pé do lado do meu câmera, e ficou falando. Eu falei, rapaz, não atrapalhe meu câmera. Porque a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, entendeu? Aí a gente tá começando a gravar e sai a voz do cara ali e fica meio, né? Então a gente sempre procurar fazer o nosso melhor. Eu vi a Verônica concentrada ali, por isso que eu tive a ideia, né? Tive a ideia de falar. Mas que legal, hoje aqui... Mas, rapaz, me conta um pouco pra você. Você, Ani, Ani Teles, ela chegou aqui com... Ela chegou com a Nora, chegou com o maridão, já vestiu o maridão de mulher. Que se eu chegar lá em Alagoas com esse vestido que ele tá... É, Rodrigo. Meu Deus, eu tô apaixonado. É, Rodrigo. É, Rodrigo, Rodrigo. Já trocando o Insta com ele. Olha, olha só, velho. Que decepção. Você ia perder, viu? Ah, eu perco. Você vai perder. É. Mas, ó, século XXI também, Rodrigo? Ah, tome casa. Tá tudo normal. Mas eu quero falar aqui, quero apresentar pra vocês a Ani Teles. Ela aqui tem um brechó. Brechó. Um brechó, que bacana. Isso. Que legal. Vamos contar um pouquinho da história da Ani? Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, né? Segundo, adorei seu nome, porque é o nome do meu filho. Rodrigo. É, Rodrigo. Meu chará. Nosso chará, Rodrigo. É. E, assim, o brechó começou eu indo em muitos brechós há muitos anos. Aí a Nora e a filha falaram assim, mãe, por que você não abre um brechó? Ah, não. Você já ia em brechó conhecer. Já. E comprar também. Comprava muito. Tipo assim, pra dar de presente. Pra casa mesmo, né? Sim. Pra consumo da casa, tudo. Então, aí a minha filha falou assim, mãe, tu gosta tanto e tu tem a... Eu dou a sorte de estar garimpando coisas boas, tá? E, assim, eu não conheço marca, mas, assim, a minha filha ficou deslumbrada. E a Nora também. Aí eu acabei falando assim, não, vamos ver isso daí, vai dar certo. Aí abrimos, tem oito meses. Temos aqui no Guarujá e em Santos, tá? Só que ele é online. Aí é o X da questão. Que legal. É a diferença. É o Lini. É, é o Lini. O Lini. É o Lini. Brechó Lini. E lá no Lini, se matam. Por quê? As roupas são boas. Não é porque o nosso brechó. Sim. É diferencial que, assim, a gente consegue garimpar roupas já usadas. Você chega os materiais, você dá aquela lapidada. Sim. Procura as melhores. Sim. E segunda-feira, agora, por sinal, nós tivemos uma live muito boa, só de grife. E, tipo assim, preços extraordinários, né? Que legal, menina. Você não compra, ó, vai uma Zara por 40 reais. Aí tivemos até um programinha no Instagram, porque, assim, é muito abaixo do preço. Sim. Tivemos que mandar uma documentação comprovando realmente. É sério? Sim, sim, funciona assim também. É porque é denúncia, né? A pessoa não acredita, nem derroupa, às vezes, na etiqueta. Na segunda-feira, a maioria estava na etiqueta. Para provar a autenticidade, né? Isso, é. Entendeu? E não é assim, nada para... É igual vender um quadro, né, Rodrigo? Vender um quadro de artista, né? É. Rodrigo, eu vou chegar aqui mais perto para ela. Chegue. É, eu não falo tão baixinho, mas a gente, né? A Fiona fala um pouquinho melhor. Não, agora está bem, está bem por calma. Ok. Então, aí, amadurecemos o bebê e tem oito meses que a gente está aí na batalha. Está vendo? Eu falei para você que esse dedão seu, você... Tu está apaixonado por ela, né? Será que ela tem algum jeito ou não? Do quê? Trocar Instagram. Claro, já está 36 anos, já a gente... Já está enjoada, já. 36 anos, junto, já está enjoada. Já, libera a Fiona, libera a Fiona. Mas eu me divino com a Fiona. Sim, menina. Então, e aí, adoro quando o senhor chama de menina, porque, assim, ó, os homens deviam chamar as mulheres só de meninas. Sim, lógico. Que a gente se acha. Né, Larissa? Né, Verônica? E aí, assim, o brechá tem o diferencial também, porque, assim, tem essa parte que a gente perguntava, boa noite, como elas estão. Nós temos um grupo por WhatsApp que a gente acaba compartilhando momentos do dia a dia, uma que o pai está doente. E, assim, não foi proposital, não foi criado, foi acontecendo. E parcerias. E parcerias. Tinha duas, três amigas que estavam precisando vender algumas coisas. É, ah, eu faço vela, eu faço bolo. Eu coloquei no grupo, né? Nós colocamos no grupo, fizemos parcerias. Ah, mas o que a gente pode fazer com esse produto para mostrar para todo mundo na live? Aí, o que a gente faz? Sorteios. Aí, o senhor adora ganhar um bolo, o outro adora ganhar vela. Nós temos um cliente daqui do Guarujá, em especial, que ele adora ganhar o bolo. Que legal. E agora, ele compra muito, tipo assim, tudo para a esposa, para a mãe. Então, tipo assim, virou uma grande família. Aí, a Fiona veio agregar, né? Que ela é a nossa gerente, né? E é o diferencial. E ela que faz todo o marketing. Ela é o carro-chefe. Agora é. O... 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 Sim. Anne é o nome da minha nora. Ah, é? Minha nora é de número... É tanta nora, rapaz. É. A família é grande, entendeu? Então, a molecada também não... Puxar o pai aí. Que bom. É. E me fala uma coisa, Anne. E você... Quando essas lives sua que você... Você tem espaço físico também? Temos. Em Santos e aqui no Guarujá. Mas assim, o carro-chefe maior está em Santos. Em Santos. E você atende em casa o pessoal que quer ir visitar? Às vezes. Quando... Ah, eu preciso trocar alguma coisinha. Geralmente não trocamos. Mas assim, já virou clientes, né? Sim. Vips. Todas elas. Então assim, a gente abre essa exceção e acaba dando para experimentar. Não é um brechó presencial. Não é. Não. Entendi. Tipo assim, ah, eu preciso dar de presente para alguém. A gente abre. E até mesmo se não tiver o tamanho, ah, não coube em mim, né? Pode... A gente troca, dá crédito, entendeu? Ah, traz a peça, a gente vai buscar e eu dou um crédito para a pessoa. É, mas assim, é excepcional. Geralmente elas pedem na online e dá a medida do busto, dá tudo certinho. Então, gostou da peça, tem a medida certinha, não tem como errar. Entendi. Tá. Porque geralmente até agora está dando certo. Ah, então mede o bucho aqui. Para me dizer o meu bucho aqui é complicado, né? E vamos embora. E vai embora, né? É, e elas ficam loucas, né? Que legal. Às vezes entre elas... Que dia é as lives de vocês? Geralmente segunda ou terça e sempre às quintas-feiras, às vinte e três. Então sagrado quinta-feira. Está todo mundo lá sempre. De que hora, que hora? Que hora? Que hora começa? No horário. Mas tem hora para começar? Tem, às vinte e trinta. Vinte e trinta. Depois, só Deus sabe. A hora que acaba. Quando a Fiona estiver um pouquinho cansada. Se essa mulherada fica até duas e meia, três horas brincando. Fiona não cansa? Não, e elas também não. Não? Aí a Fiona conta piada, aí vende uma pulseirinha, aí coloca uma roupinha e vamos que vamos. Assim, toda quinta-feira. Mas ele, rapaz, ele, não, ela... Como é que eu digo? Está linda ali, viu? O Rodrigo até está apaixonado, está... Mas está poderosa ela, né? Está poderosa, menina poderosa. Vamos mostrar a Fiona? É, Rodrigo, só... É, só um pouquinho, só pela... Dá para ela vir? Tá, mas ela coloca também outra cadeira ou não? Quer colocar outra cadeira? Não. Dá certo? Ou se não, ela fica em pézinha aí do lado do lado? Está contigo. Está contigo. Mas me fala... Então, temos as parceiras, né? Que, graças a Deus, são várias. Inclusive, agora aqui no seu estúdio, a gente acabou de fazer mais duas. Que legal! As duas, a Daniela e a Paula. E assim vai, acho que as mulheres empreendedoras, é nisso que é baseado. Uma ajudará a outra e no que está empreendendo, né? E acho que, assim, o carro-chefe desse ano e do próximo, é isso. Que legal! Senta aqui, meu amor. Pronto! Agora a Fiona. Pronto! Você comprou show, querido! Agora, Verônica, só mostrar aqui a Fiona, rapaz. Mulher, mulher, você está linda, mulher. Você com esse chapéu, você é lindo, querido. Lindo, lindo demais. Amor, para o quê? Ai, coisa grande. Ai, meu Deus do céu. É do Rodrigo, esse microfone. É do Rodrigo. Ai, Rodrigo. Sim. Bom, Rodrigo. Você passa o zap aqui, Rodrigo, para mim. Ele vai trocar o zap com você, vai. Vai lá, prechou. A Anne já falou que já está abusada de tu. Ela está bandida. Está bandida. Tem promovido a gerente, né? Tem que mostrar o trabalho. Que legal! Gente, vamos falar um pouquinho. A gente tem o nosso quadro de mulher e empreendedora. Mas como ela trouxe o carro-chefe, que é a Fiona. É, que eu sou, Rodrigo. Ela se vestiu aí de menina, de uma moça, elegante. Está bonita demais. Achou? Gostei, gostei. Então, você ajuda... Na verdade, ela é um cabra, né? Você ajuda a esposa no que fazer e faz a entrega. Você meio que faz a entrega? Sim, acompanha as meninas aí para entregar aí, sempre, né? E as mulheres ficam surpresas quando me vê a Fiona, né? Descaracterizada. Mas é legal. Entendi. Eu fico na fiscalização. Você. Quem é que tem fantasia? Ah, é ela. É a Ana. Ou do meu jeito. É mais ou menos o mesmo jeito. A tua voz está tudo fina também. Eu estou... Será? Já estou ficando com a voz fina também aqui? Tu já pensou, rapaz? Já pensou? É convivência. É a química. É a química, é. É, é verdade. Não é não. Briga de roupa. É. Isso não é complicado, hein? Vamos fazer uma pergunta aqui indiscrente. E na hora do vamos ver, quem é que fantasia um para o outro aí? Ah, é a Fiona. A Fiona. A Fiona está bandida. Bandida. Sem vergonha. A Fiona está tudo. Tá bom. Agora passa o microfone para a Anne, que a gente vai bater um papo com ela, para a gente finalizar a nossa entrevista com essa menina, que é uma guerreira, lutadora. Para mim é a satisfação ter vocês aqui no nosso programa, tá bom? Aí você manda seu recado, passa sua mensagem. Primeiro eu quero dar uma lembrancinha do brechó de todos nós. Para eu. Para eu. Para euzinho mesmo. Que legal. Verônica, foca. Eu vou abrir, né? Sim. Ah, isso aqui é uma gravata, cara. Espero que use em 2024. Se Deus quiser. Vou usar em 2024. Deus vai abençoar para poder estar usando. E você, e você mandou uma mensagem para mim. Como é que você falou? Que o senhor vai ser, se Deus quiser, empossado. E que nós estaremos juntos. E ela falou, é para você usar. E está aqui meu compromisso de usar essa gravata. Se o senhor gostar, né? Eu já gostei, já amei. Tá bom. Já amei. Você vai de vestido e gravata. Não, vestido não. Ela não trouxe vestido. Vestido ela não trouxe. Tem mais coisa aqui? Ah, tem. Esqueci de falar. Nós mandamos balinhas para todas as nossas clientes. Então, isso é confeito. Sempre tem. É a balinha mesmo, de coraçãozinho. Tá? É o quê? Aí tem. Ah, é. Ah, a bolsa da Fiona é de coração. Por quê? Explica aí, Fiona. Olha só. A bolsa. Eu pensava que era o traseiro. Que você estava apontando para o traseiro da Fiona. Aí foi a Fiona que garimpou essa bolsa de verdade. Falei assim, aqui eu vou colocar o meu... Ah, que legal. Até os coisas de coraçãozinho, olha. Tem, de coraçãozinho. Tudo de coraçãozinho. Rapaz, você é fera, menina. Tem o slogan do Brechó, né? E espero que a blusa o senhor goste. E a Fiona, o que você manda na bolsa de coração? Número 5. Boas energias, né? Boas energias, carinho para as meninas. O seu número que o senhor falou. Show de bola. Tá. Não gosto de falar, mas eu vou falar que nem eu falo. Larissa, você fala coisa de pobre, mas não é. É de marca, que nem elas falam. Eu não acho. Eu acho que a roupa estando bem bonita, tá ótimo. Mas é de marca, que nem a Larissa fala, hein, minha filha. Tá, é de grife. Você profetizou. Vou usar ela. Vai usar, se Deus quiser. Vamos usar. Larissa, você não passou aquela blusa de... Não, pode deixar. Pode deixar que a esposa em casa... É assim o dia inteiro. A esposa não, eu faço em casa. Faço não. Parabéns. Eu não sei cozinhar um ovo, cara. Ah, é? É. Quer dizer, o ovo e o senhor cozinhar. A Fiona sabe, aprendeu. É, o... Cuidado com os ovos. O senhor tomando posse, a Fiona vem aqui dar os parabéns para o senhor, tá? Amei estar aqui no seu programa, de verdade. E fica aí, os parabéns por esse programa estar realmente se dedicando a mulheres empreendedoras. É assim, todas somos, né, em casa. E tem um diferencial de estar fazendo algo a mais pela família, não só questão de dinheiro. Eu falo, a gente se diverte muito no Brechon Online. Se eu puder assistir, eu agradeço. Porque assim, eu acho que o espírito... Tu já tem meu contato, manda pra mim o link. Tá. Eu vou mandar pra você. Tá bom? Pode mandar. Ah, o Rodrigo deve estar já com o link ali. Já. Estão trocando figurinha ali. O senhor não percebeu? Já está trocando. Ele e Fiona. Oxe, sua Fiona... Sua Fiona não perde tempo. Ah, ele quer falar depois do pajama. Mas ele fala em off porque é meio pesadinho a brincadeira. É, faz em off. Fala em off. É, em off não pode. Está no ar, está ao vivo. Não pode. Estou fazendo um regime agora. Ah, é? Regime da reza. Você? É. Estou passando quase um milhão. O que é que você faz? Regime da reza. Que regime é esse? Reza e come. Reza e come. Entendeu? É o tempo todo assim. Entendeu? Aí fica divertido trabalhar online assim, entendeu? Aí se diverte. Bacana demais, Andy. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Quero dizer para você, gostei do seu presente. De carinho. Com carinho. É... Como é que... Tome posse das suas palavras. Tome posse. Tome posse. Entendeu? E sempre vou fazer o meu melhor. Com excelência. Pode ter certeza que jamais vou abandonar essas meninas empreendedoras. Sempre vou fazer... Sempre. Nossos projetos melhor para atender vocês. Sim. Melhor ainda. Tá bom? Obrigada. Agradecida pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado. Desde 24 voltamos aqui para vê-lo em Poçado. E com a blusa do Brechó. Moda 013. Amém. Obrigada. Obrigado eu. Oi? A próxima que você pode chamar é a Perla. Perla Costa. Perla Costa. Um cheiro para vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Que bacana. Ao vivo e a cores. Aqui essa live maravilhosa. No quadro Mulher Empreendedora. Para a TV Guarujá e Guarutv. Uma mistura que deu certo. Olha gente, Verônica. Gostou, Verônica? Verônica, você é mais criativa do que eu. As balinhas suas, viu, Verônica? As balinhas suas. Pronto. Tome, Verônica, também. Obrigado, viu? Essa é minha amiga Perla. Tudo bom, Rodrigão? Que legal, Perla. Satisfação, né? Estar aqui com você outra vez, né? A gente se encontrou... No... Amigo secreto. Amigo secreto. Na nossa confraternização com as mulheres empreendedoras. Que prazer. Mais uma vez. E a primeira vez participando do nosso programa, né? Primeira vez aqui no programa. De muitas, viu? Eu gostei, Rodrigo, dessa menina. Ela falou pra mim que ela trabalha, cara. De reforma, pintura, reforma em geral. É bruta, né? É bruta, né? Tem que falar que é uma mão de obra difícil de achar, né? É verdade. E vou falar pra vocês o seguinte. Tem mulheres nessa área. São poucas. Porque o preconceito é muito. Não sabe com a tomada, não sabe mexer com o piso. E vou falar o seguinte. Tem duas moças, a Luciana e a Sueli. Cara, as meninas mandam numa reforma, numa pintura e num acabamento de colocação de armários. Não é pra ninguém. E é muito... E as pessoas têm aquele preconceito que sabem fazer. A mulher já é detalhista, né? Exatamente. E então já faz com carinho. Com mais capricho ainda, né? E vou falar uma coisa pra vocês. Quem mais realmente fica à frente disso tudo é o meu esposo, né? Entendi. E fica à frente de tudo. Tanto é que o nome da empresa é NP Reformas em geral, né? Nino Pintor, NP Reformas em geral, né? Nino é o nome do meu esposo. E assim, ele é de um detalhe. A gente entrega tudo limpinho. Não tem aquele negócio de, ah, vou chamar a empregada pra limpar. Não, a gente entrega tudo limpo, é colocação de piso, laqueação de porta. A gente reforma móveis também, laqueia os móveis. Ô, Perla, e você? Põe a mão na massa também? A gente põe de vez em quando. Tem que pôr, né? Porque às vezes o funcionário põe o pão. O que é que você faz? Ajuda o maquiagem. Na obra. Pintura, né? Na pintura. Parafusa também. Parafusa também. Parafusa também. Precisa recortar também os pisos. Por que não? Sim. Sim. Mas você tá de frente, junto com o seu marido, você tá de frente no... Na verdade, assim. Lá, de frente a ele, eu sou a funcionária dele, que tá ali junto com ele, junto à empresa NP, Nino e Perla. Entendi. Então, a gente tá ali, ajuda, pinta, usa a maquininha, processa as coisas, às vezes vai na mão mesmo, tira a porta do lugar, carrega a porta. E você mora onde? A gente mora na Enceada. Na Enceada. A gente vai a Capuco, vai Iporanga, Tijucupava. Meu marido ficou três meses no interior. Vai pra São Paulo. Trabalhando. Trabalhando, não tem lugar. Chamou, a gente vai. Tu foi ou você ficou em outra obra aqui? Não, eu fiquei. Ele ficou os três meses no interior. E você ficou tomando conta das outras obras? Tem mais funcionário com vocês? Tem, a gente tinha funcionário, mas, sinceramente, Rodrigão, a mão de obra aqui é complicado. É aquilo que o Rodrigo acabou de falar. Entendeu? É complicado. O camarada já pegou Covid, já pegou a dengue, no outro dia já... Batou a mãe... Entendeu? Ah, já brigou com a esposa... É, tudo é um motivo. O filho sai da creche às cinco, mas três horas ele tem que sair do trampo. Então, assim, a gente busca o quê? Parceria. É isso mesmo. A melhor coisa é a parceria, entendeu? O que você faz? O que você pode acrescentar na minha empresa? Pode acrescentar a pintura? Ah, você mexe, laqueia, os guarda-roupas, as portas. Certo. Você sabe mexer com tinta a óleo? Porque quase ninguém sabe fazer isso. Então, você sabe. Vou pegar o serviço por tanto, vamos dividir meio a meio e você. Que bacana, é isso aí. Porque eu não perco, você não perde, ganhamos nós dois. O trabalho vai avante, vai meu nome, vai teu nome e vamos adiante. Ô, Perla, e antes da obra de reforma, você fazia o quê? Eu me formei em auxiliar de necrópsia e socorrismo. É sério? Aí não quis exercer a profissão? Na verdade, não foi que eu quis. Eu amo ajudar. Esse é o problema. Eu amo ajudar. Auxiliar de necrópsia, eu escolhi porque é uma área que não tem. E assim, né, cuidar de quem já se foi. Sim. Entendeu? E, infelizmente, né, o nosso ML não funciona. Aqui no Guarujá, principalmente. Né, então o pessoal vem de Praia Grande, Peruíbe. Entendi. Entendeu? Então, ficou realmente difícil. E meu marido falou, amor, vamos cair pra dentro junto comigo. Vamos, porque também... Uma Baixada Santista é tão grande e eu acho que só tem um ML. Só tem um, quer dizer, um pessoal que... Só na Praia Grande, né? E tem um, acho que dentro do Santa Casa de Santos. Tem também um dentro. Tem dentro do Santa Casa de Santos, tem um. É. Então, cair junto com ele. Por que não? Já estamos aqui. Administro também, faço os orçamentos, pago o MEI, né? É, precisa fazer notas, a emissão de notas pela Prefeitura. Faço também. Dona de casa? Dona de casa, dois filhos. Dois filhos. Quantos anos, filho? Uma de 19 e um que faz domingo, completa 12 anos. Já pôs na obra também, na... Jonathan, agora tá fazendo curso de Web Design e Design Gráfico. É aquele que passa na parede? Não. Não? Paisagem. Paisagem? Paisagem. Site. Site. Paisagem. É, me explique, que eu sou meio burro pra essas coisas. E depois que ele terminar agora o Web Design e o Design Gráfico, ele quer partir pro YouTube. E a menina? A minha filha, ela tentou fazer enfermagem, mas não conseguiu. Tá buscando o caminho dela. Tu perguntou pra ela se ela não quer pintar a casa também, não? Pedi pra ela se formar, na verdade, em contabilidade pra ser a contadora da empresa. Sim. Tem que ficar tudo em família. É, lógico. Tem que falar, filha, o que é que você quer? Quer ir lá pintar a casa comigo? Não, não quero. Então, estude. Não é verdade? Então, estude. Pela, que prazer imenso atender você, uma mulher guerreira que nem você, aqui no nosso programa, história diferente. Você nasceu aonde? Estou nascendo no Guarujá. Você é guarujainse mesmo. Filha de país baiano. Eita. Aí, mãe, é lá da terrinha. Comedor de buchada de borde. Isso. E o marido é meio Paraná, meio Paraguai. Ave Maria, é a mistura, né? Pois é. Isso é Brasil, viu? É Brasil. É índio, é africano, é português, espanhol. Mistura maravilhosa. Mistura maravilhosa. Mistura maravilhosa. Nordestino com o baiano, com a japonesa. É uma mistura maravilhosa. Perla, deixa o seu recado. Feliz ano novo pra você. Feliz 2024. Tá bom pra você e sua família. E, dependendo do programa do Rodrigo da Parada, estamos sempre às ordens, viu? Rodrigão, eu que agradeço a oportunidade, né? De poder estar aqui, de poder estar divulgando a ANP, né? Pra todo mundo. E desejo um ano maravilhoso pra todos, né? Que todos têm aí um Natal de Paz, nesse mundo que a gente tá vivendo, né? Que tem um Natal de Paz. E um 2024 só com coisas boas, notícias boas, que é o que estamos precisando. É verdade. Coisa boa. E a ANP tá aí, pra quem quiser contratar. É isso mesmo. Passa pra mim o Instagram, o Instagram da ANP. A ANP é Nino Pintor, NPReformas em geral. Fechou, Nino Pintor. E Instagram? Não, Instagram, não. O WhatsApp? O WhatsApp é 13996-460054 ou o 1399710-8896. Obrigado, Perla, pela sua participação. Esteja sempre às ordens, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. É, ela chama que é sucesso. Agora vamos convidar mais uma menina, mais uma empreendedora, Paula Araújo. Paula Araújo, ao vivaço, aqui nessa live maravilhosa para o programa Rodrigão da Parada e sua gente para a TV Guarujá e Guarul TV. Uma mistura. Espera que ela tá nervosa. Ela tá nervosa? Ela tá nervosa. Acalme, acalme ela. Acalme ela. Você acalme, mulher. Venha pra cá. Venha pra cá. Seja bem-vinda. Sim, obrigada. Seja bem-vinda. Olha o vestido. Tá parecendo a Fiona. Hum! Ela é. É topada, é topada. É topada. Essa é a amiga da doutora Paula Sanches. Ela me atropelou, ela, mas ela não. Que legal. Paula Araújo. Sim. Que prazer, Paula. Paula, seja bem-vinda no programa Quadro Mulher Empreendedora, no programa Rodrigão da Parada, para a TV Guarujá e Guarul TV, viu? Vamos falar um pouquinho da Paula? Você nasceu por aqui, na região, é guarujainse, é paulista? Estou há nove meses aqui no Guarujá, estou encantada. Sempre é meio litoral. Sim. Mas eu conhecia Periquê, Santos, Itaí, mas Guarujá não. Eu trabalhei na São Paulo com uma família, sou cuidadora de idosos. Você é cuidadora de idosos? Sim, profissional. Certo. E cuidando da mãe de um pessoal que mora aqui, eles me convidaram, gostaram do meu trabalho, me convidaram pra vir pra cá, pra cuidar do pai, o senhor João Polovanique. É viva ainda? Sim. Sim. A esposa dele faleceu, que eu cuidava, ela tinha 93 anos, a dona Elza Polovanique, uma dama. E o senhor? Então, e ele tava aqui com a filha, ela tinha uma doença, a esposa, minhas teminhas de família, né? Certo. E veio a falecer, colocou um pique, infeccionou, faleceu, e eles gostaram de que eu cuidava dela, e me chamou pra cuidar do pai, o senhor João. Senhor João. 90 anos, uma benção, super lúcido, uma benção na minha vida. Que legal. Eu tô aqui há nove meses. E ele mora no Guarujá, o senhor João? Há 20 anos. Há 20 anos. Que legal. E aí você falou pra mim que além de ser cuidadora, também você faz outras coisas deliciosas aí, que é sabonetes. Sabonetes artesanais de glicerina e velas perfumadas. E velas perfumadas. Sim. Como é uma vela perfumada? Você acende dentro de casa, então? Você acende e ela perfuma o ambiente. Você me pede como você quer a vela, que tamanho, quantos quilos, eu faço pra você e faço na essência que você quer. Então tem pra namorar, pra criança, pra ambiente, pra deixar o ambiente perfumado. Que legal, se você quiser uma, já pensei, assim, levar uma vela pra mulher, que é pra, de rosa, né? Aquele cheiro rosa. Que gostoso. É, olha a dica aí, Rodrigo, é? O Rodrigo acabou de ter um filhinho agora, é o menino ou menina? Menino, Pedro. É o Pedro. É o Pedro. Já pensou? Se ele pega uma vela dessa, vai vir mais menino, viu? Tenho certeza. É, absoluta. É, Paula, me fale. Aí você fabrica, onde vem essas ideias, menina? Então, meu sobrinho fazia, e eu não conheci outra pessoa que faz, porque eu faço, eu derreto a glicerina, ponho a essência que a pessoa quer, e eu vou fazendo camada por camada. Então eu faço bichinhos, eu faço eróticas. Também. Do mesmo jeito que é a coisa normal, eu faço a coisa em sabonete. Entendi, que legal. Entendi, coisa normal. Digamos um, digamos um golfinho. Eu faço um golfinho, do mesmo cor que é o golfinho, eu ponho um olhinho que mexe, e as pessoas não têm, eles geralmente não têm coragem de usar. Elas usam para perfumar guarda-roupa, para enfeitar banheiro, mas não têm coragem de usar, porque é tão bonitinho. Entendi, entendi. É bonito, ele não usa, porque não vai querer gastar, não tem coragem. Mas é, me fala uma coisa aí, como é que a gente acha a Ana Paula, né? Isso, a Paula. A Paula, né? A Paula Araújo. Isso, eu tenho o Facebook, né? Paula Araújo. Tu tem um ponto fixo, assim, um local que você... Não, eu estou me estabelecendo agora no Guarujá, estou procurando uma residência fixa, porque eu não quero mais sair daqui. Mas sua fábrica, sua oficina... Eu faço em casa. Tu faz em casa. Eu tenho um ateliê que eu faço, mas esse trabalho ficou mais em segundo plano. Mas a minha paixão mesmo é a cuidadora de idosos. Eu amo a minha profissão. Entendi. Dar amor, dar atenção para aquelas pessoas que perderam a mobilidade, perderam a autonomia. Estar se acostumando com uma nova vida não é fácil. Entendi. Quando eu cheguei a uma certa idade, os pais viram filhos. E nem sempre eu vou estar preparada para isso. É verdade. É igual... Pede a massa muscular. Igual mesmo esse serião que eu cuido. Ele é uma pessoa lúcida, é uma bênção. Só que assim, ele está com desequilíbrio. Desequilíbrio. E na cabeça dele, ele acha que ele vai voltar a ser aquele meninão. Ah, acredito. Ele fazia taxa junto com 90 anos e não volta. A gente sabe que não volta. Então, é preparo, é preparar a família. Para cuidar dessa pessoa. Tapete, tem coisas que podem ser uma armadilha terrível. Entendi. Tapete não pode ter em casa. Porque se ele cair, ele quebrar o osso do idoso, não é igual ao nosso. O colágeno deles não é igual ao nosso. Eles não têm mais aquele... Então, o restabelecimento, por exemplo, se quebrar uma... Não tem mais cura. Então, vai ser um tratamento para o resto da vida deles. Porque não tem mais aquele colágeno. Não é mais jovem. Entendi. Entendi. Paula, você só faz isso. Você já fez outras coisas antes de outro empreendimento? Sim. Já fiz tanta coisa. Já vendi roupa, já vendi bijuteria. Já trabalhei com limpeza. Eu sou uma pessoa trans. Eu sou uma mulher trans. Certo. Minha vida foi bem atribulada, bem diferente. Bem diferente. Parei estudar com 14 anos, de tanto apanhar na escola. Apanhava dos meninos, não se não entendia por quê. E tem gente que fala assim, respeito a sua opção sexual. Mas eu não optei em ser assim. Eu nasci menina, no corpo de menino e ponto. E graças a Deus, minha família me aceitou primeiro. Me levou em psicólogo, psiquiatra. E é uma coisa minha. Eu sempre fui assim. Nunca me vi diferente. E tem gente que o preconceito machuca, né? Aquele olhar, aquele apontamento, aquele... Vira homem. Isso aí é safadeza. E não é. E não é, né? Quantos amigos tiveram que os pais bateram e expulsaram de casa? É muito triste saber porque... Eu não sou uma pessoa que eu chego num lugar e gosto de chamar atenção. Mas machuca o apontamento. Isso aí é safadeza. Isso aí é uma doença. Como dizem alguns políticos, né? Sim. Isso aí é uma doença. E não é uma doença. E eu não optei se é assim. Senão, jamais seria. Seria uma pessoa, como dizem, normal. Mas hoje, em 2023, chegando em 2024, mudou um pouco isso? No seu pensamento? Não, sim. É impossível falar que não. Sim. Sim. Mudou muito. Só que ainda tem. Ainda tem muito, né? Enrustido, mas ainda tem. Entendi. É tipo assim. Por exemplo, essa família me aceitou. Quantas e quantas... Meu nome já estava... Meu nome de registro é Paulo César Araújo. Eu tenho no meu RG, já mudou. Está lá meu nome social. Paula Araújo. Mas várias vezes eu mando o currículo, não chego e eu falo. A pessoa, nossa, que diferente. Mas não é o perfil da empresa. Eles não querem saber do meu... Fazer um teste, saber como eu me dou. Porque eu cuido de cada idoso como se fossem meus pais. Eu vejo que meu pai tem 5 anos, minha mãe tem 3. E eu cuido deles como se fossem, com todo amor, como se fossem eles. Sabe? E eles não querem saber fazer um teste. Só de saber que eu sou uma trans, não é o perfil da empresa. Aí a gente fica machucado, né? Machuca. Machuca. A gente, eu acho que pessoas que nem você, a gente nordestino... Nossa. Minha mãe era paraibano, meu pai era pernambucano. Os pretos, né? Que a pessoa... Nossa. Entendeu? Então. Então... É uma violência gratuita, né? É uma luta, né? Sim, gratuita. Ou você deixa pra lá, vira a cara, não liga, ou você sai atropelando também, né? Exatamente. É. Mas, Paula, Paula, eu quero que você... Para mim é uma honra atender você aqui no nosso programa, tá? Eu agradeço. E tenho... Está... Prazer mesmo. E a hora que você quiser participar, falar de mais coisas... Rodrigo, eu invento, vou ler mais alguma coisa aqui, quero mostrar no seu programa. Está sempre aberta a nossa programação para você, aqui na TV Guarujá, Guarutv, junto com o nosso amigo Rodrigo aí. Agradecer nosso... Eu chamo ele de painho, Ribamar Brandão. Um beijo no coração. O maior sanfoneiro aí do Carujá, né? É. Que é ruim demais, o Ribamar. Tocando sanfona, tu é ruim, caba. Você é o cababoma. Na sanfona, tu é ruim. Eu digo a mesma coisa. Quando precisar de voluntário, precisar de ajuda, divulgação, contem comigo. Eu estou com minha amiga, a doutora Paula Sanches, que eu amo, que é uma pessoa iluminada na minha vida, queria me dar um beijo. Aquela é especial. É uma pessoa fora da casa. É, é verdade. Tem um coração que não é só dela. Então, estamos juntos. O que vocês precisaram? Paula, muito obrigado. Feliz Ano Novo. Como eu falei, nosso programa está de porta aberta para vocês, está bom? Muito obrigada. É ela. Chama que é sucesso. Gente, e aqui finalizamos. Tem mais ninguém, né, Rodrigo? Tem mais ninguém. Tem mais ninguém. Só o Rodrigo aqui. Fechando com chave de ouro agora. Fechando com chave de ouro esse programa maravilhoso. E para vocês, excelente semana. E até próximo. Quarta-feira nós estamos de volta aqui, com fé em Deus, está bom? Para fazer o último programa do ano. Chama que é sucesso. É ele, para vocês já terem o meu chapéu.